Se liga nos 11 famosos que vão duelar nesse jogo de perguntas e respostas. Cheio de muita diversão. Tai e Lara, Tudanagli, Flor Fernandes, Gustavo Moura e Rafael, Michael Salles, que interpreta Ana Maria Brisa, Marcelo Marrom, Maria Bomani, Étala Barreiros, Robinson Monteiro. Esse é um programa que é um game, ele é desafiador, ele é emocionante. Domingo, 2h15 da tarde. E comece o duelo. Acerte ou caia.